Pai, atura ou surta? Pai, é a nova geração da putaria Pai, 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 pai Eu vi essa mina crescer, vi papai criar e também vi mamãe bater Agora ela tá pedindo pra eu comer, agora ela tá pedindo pra eu comer Novinha Ó cresceu, já quer pêro na xereca, ó cresceu, já quer pêro na xereca igonada Ó cresceu, já quer pêro na xereca, ó cresceu, já quer pêro na xereca Então, se mata pro Dani, o Dani vai comer Se mata pro Dani, o Dani vai comer Por freso, não come vai vir outro e vai comer O que nesse mundo come vai vir outro e vai comer A Crisouza que é pura na xereca A Crisouza que é pura na xereca A Crisouza que é pura na xereca Tom, come ela, come ela, vem Ela vai subir, vai descer Vai rebolar na minha frente Vem, jore, vem, jore, coloca peludo Que vou te passar o pente Vem, jore, coloca peludo Que vou te passar o pente Vem, jore, coloca peludo Que vou te passar o pente Virão e acende o Skype da bucetinha Vai, piranhinha Toma uma bala e dá bucetinha Vai, vai, piranhinha Corta pro lance e dá bucetinha Vem com putaria É a vida dessa novinha Vai, vai, piranhinha Acende o Skype da bucetinha Vai, piranhinha Toma uma bala e dá bucetinha Vai, piranhinha Corta pro lance e dá bucetinha Atura ou surta? É a nova geração Da putaria Eu vi essa mina crescer Vi papai criar Também vi mamãe bater Agora ela tá pedindo pra eu comer Agora ela tá pedindo pra eu comer Novinha Ó, cresceu, já que é piru na xereca 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 Ela vai subir, vai descer Vai rebolar na minha frente Vem, chora, vem, chora, coloca o cabeludo Que vou te passar o pente Vem, chora, coloca o cabeludo Que vou te passar o pente Vem, chora, coloca o cabeludo Que vou te passar o pente Vai, piranhinha Acende o Skype da bucetinha Vai, piranhinha Toma uma bala e dá bucetinha Vai, vai, piranhinha Bota pro lance e dá bucetinha E me computaria É a vida dessa novinha Vai, vai, piranhinha Sente o Skype da bucetinha Vai, piranhinha Toma uma bala e dá bucetinha Vai, piranhinha Bota pro lance e dá bucetinha Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado